Sabe de outro agora? Na nova unidade do atacadista Roldão em Atibaia. É isso mesmo, a loja de Atibaia está de portas abertas. Ainda não conhece o Roldão? Agora é a hora! O Roldão é uma rede de atacado de alto serviço para você abastecer o seu negócio ou fazer a compra do mês da sua casa. Surpreenda-se com os preços baixos. Tem laticínios, perecíveis, limpeza, bebidas, itens de cuidados pessoais e utilidades domésticas. E não importa se você é transformador ou dona de casa, tudo o que você precisar o Roldão tem. E tem com ofertas especiais todos os dias, olha só! Pernil suíno com osso seara com ou sem tempero congelado, R$ 7,99 o quilo na peça. Cerveja proibida, lata 350 ml, R$ 1,35 cada, na caixa com 12 unidades. Vinho chalice 750 ml, R$ 4,99 cada, na caixa com 6 unidades do mesmo tipo. Batata palito congelada, marca Roldão, R$ 10,98, pacote com 2 quilos. Leite condensado, italaque, caixa com 395 gramas, R$ 2,19 cada, a partir de 9 unidades. Queijo mussarela, 3 barras Luisa ou italaque, R$ 14,98 o quilo na peça. Viu só? Esperamos você aqui no Novo Atacadista Roldão em Atibaia, Avenida Professor Dr. Flávio Pires de Camargo, 245. Surpreenda-se com preços baixos de verdade! Ofertas especiais válidas de 14 a 18 de dezembro de 2015. Aceitamos todas as formas de pagamento. Roldão, barato mesmo, é aqui!